Bora que bora galerinha, vamos olhar o que eu quero mostrar pra vocês Aqui a situação aí, né, de São Gonçalo do Iabaixo Tem obra demais galerinha, mas tá fluindo, hein Que bom? Ei, nossos amigos de inscrever aí no canal aí Um abraço a todos vocês que nos acompanham aí, tá? Tudo de bom aí Vou mostrar essa placa pra vocês aqui, pra ver como é que tá fluindo aí A obra aqui em São Gonçalo do Iabaixo Depois eu vou do outro lado ali, vou mostrar alguns detalhes pra vocês ali Mas, eu quero trazer imagem com o drone pra vocês aí, que é top demais Tá ficando bom demais, tá? Ó, pra vocês que fazem esses trechos aí, vamos reduzir a velocidade Que isso aqui tá em obra Bom dia, boa tarde ou boa noite aí, galerinha do canal do Marcos do Iabaixo Primeiro, né, nosso por causa de novo mais uma vez Bom pessoal, hoje vamos estar trazendo mais notícias pra vocês Esse trecho aqui, né São Gonçalo do Iabaixo São Gonçalo do Iabaixo Em São Gonçalo do Iabaixo Dá gosto Dá gosto, tá? Então Deus já quer agradecer a todos vocês Opa, deixa eu mostrar o nosso adesivo aí Ó Canal do Marcos Blog Mineiro, é nós aí, tá? Você vê esses carrinhos passando na estrada aí Pode buzinar que a gente vai dar uma atenção pra vocês aí, ok? Bom, eu já quero agradecer a todos vocês que nos acompanham aí Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso canal, tá? Muito obrigado pelo carinho aí, você que tá chegando agora E quero tá mandando abraço aos nossos inscritos aí Sempre tô falando, pessoal Eu esqueço da cola Mas, vou tá anotando o nome de quem tá chegando mais novo aí Eu vou tá falando Porque os mais antigos, a gente sempre tá lembrando, né Aqueles mais que sempre tá lá curtindo você Deixa no seu comentário Continua assim, galerinha Comenta pra gente aí Faça o comentário Nos outros vídeos aí Lancei Tinha lançado o desafio aí, né? Até eu tô no meio Quem tem uma história de amor aqui Conta aqui pra nós Deixa aqui no seu comentário aí Uma história de amor Na 381 Ou teve uma história de amor Fala aqui pra nós Assim com o nosso amigo José Geraldo, né? E a Nilma Um abração aí José Geraldo, tudo de bom Que Deus abençoe você e sua família sempre O nosso amigo Paulo Gonçalves também O Geraldo Magela também tem história Mas ele tá com vergonha, não quer contar Né? Ô Geraldo, brincadeira, tá? Brincadeira Sempre Deixando aí os comentários dele com a gente aí Um gratidão a todos vocês aí Um abraço pra vocês O Geraldo Magela Um abraço a todos vocês aí Ei Claudinha Um abraço Um beijo no coração pra vocês aí Que Deus te abençoe você sempre Tá bom? Ney do Flora Ney do Flora Timbira Demais galerinha Mas tá fluindo hein Tá bom? Ei Esse trecho aí Vamos reduzir a velocidade Que isso aqui tá em obra Ok? E muita atenção aí No trecho aí Ó Novo trevo aí da BR 381 aí né São Gonçalo do Rio Abaixo né Em obras aí ó Ok? Então mais um vídeo aí no canal aí Trazendo conteúdo pra vocês aqui De São Gonçalo do Rio Abaixo Que dá gosto viu Dá gosto É muita É muita satisfação Deveria ser assim Na 381 todinha né Principalmente na face da duplicação E isso aqui vai ficar bonito E a gente vai tá sempre por aqui Trazendo pra vocês Boas imagens aí Desse ponto aqui Tá ok? E olha só galerinha Cê tá doido É uma satisfação enorme ver um treino desse aqui hein É... Obras assim Eu não entendo porque que alguns pontos aí Da 381 Tem obra igual essa aqui de São Gonçalo do Rio Abaixo Que tá bombando né Porque não para toda vez Vocês que... Que corta aqui O KM 385 Ou 3... É... 385 né Aqui em São Gonçalo do Rio Abaixo Vai ver isso aqui todos os dias né A galerinha trabalhando aí E... Deixando aí Esse trevo Mais aquela obra do outro lado ali também Que também deve fazer parte daqui Porque... É muita coisa hein E vai ficar bacana demais aí Ok? Depois eu vou trazer a imagem com o drone pra vocês aí E mostrar essa parte aqui também Como é que tá aqui Ficando... Show de bola Olha aí galerinha Não tá bonito hein Olha aí Depois eu vou trazer as imagens com o drone pra vocês aí Pra mostrar pra vocês aí Como é que tá ficando aqui Esse ponto aqui Que são Gonçalo do Rio Abaixo É olha... Mais atualizações pra vocês aí Pra vocês ficarem antenados E saber do que acontece aí né É... Aí na 381 Que é... Várias obras A gente mostra também Na parte da duplicação Ok? Aí é um abraço pros nossos amigos aí Da Nepomuceno né Expresso Nepomuceno Tá pesada a bicha hein Você tá doido De 5 E essa serra aqui não é nem tão pesada igual as outras aí Ok? Então tá aí gente mostrando pra vocês aí a realidade aí na 381 Vários pontos aí E aqui São Gonçalo do Rio Abaixo A obra tá bombando aí É... E a gente vai tá trazendo... Bom dia beleza? Nossos amigos aí ó É... Como é que chama a empresa aí? Ei... Como é que chama a empresa? Vale Verde É a empresa Vale Verde Tocando serviço aqui Vou falar a verdade A galerinha Tá de parabéns Porque todos os dias Que você que faz Faz esse trecho aí da 381 Aqui no KM 385 São Gonçalo do Rio Abaixo É desse jeito aqui ó E tá bonito hein A gente vai tá sempre por aqui Trazendo notícias pra vocês aí Desse encontro aqui Ok? Um abração a galerinha aí Da empresa Vale Verde aí Tá? Parabéns pra eles aí Que estão arrebentando a boca do balão E... É a prefeitura né? Aqui de São Gonçalo São Gonçalo do Rio Abaixo Me perdoa aí Da minha garganta Ficou minha avacaiada E eu vou trazer as imagens com drone pra vocês aí Bora lá! Trazer as imagens aí que vão gostar Que dá gosto ver aí Tá bom? Mais um vídeo no canal pra vocês aí De São Gonçalo do Rio Abaixo Bora lá! Dizendo pra vocês aí né Que dá gosto E realmente dá gosto mesmo ó Deixa eu dar um giro aqui Mostrar pra vocês Como é que tá ficando show de bola isso aqui galerinha Olha aí No outro vídeo anterior Eles não tinham feito isso aqui ainda E hoje tá aí bacana demais Olha Você tá doido Então a galera tá todo vapor aí Já estamos no mês De setembro E a gente trazendo aí Atualizações pra vocês aqui tá? Deixando vocês ligados aí Nesse trecho aqui É o KM 385 São Gonçalo do Rio Abaixo né? E a gente trazendo pra vocês aí Conteúdo daqui Ok galera? Mais uma vez né? Então tá aí Sentido Belo Horizonte Vamos tá girando aqui E mostrando pra vocês aí Né? Ó E aí Tá desse jeito aqui galerinha ó Vamos trazendo vocês aqui Tá bom? Mostrando pra vocês como é que vai ficar bacana demais isso aqui Olha aí Não tô mentindo hein Vai ficar show demais Então tá aí Mais um vídeo Mais Conteúdo pra vocês aqui De São Gonçalo do Rio Abaixo Tá bom? Atualizações Mês de setembro Estamos já aqui No mês de setembro E a gente trazendo conteúdo pra vocês aqui No mês de setembro Tá bom? Eu já agradecendo a todos vocês que nos acompanham aí Fica aqui com a gente Que a gente vai estar sempre por aqui Trazendo bons conteúdos pra vocês Aqui no nosso canal Olha só pra vocês aí Olha só pra vocês aí como é que tá E a saída aí né? E a gente trazendo pra vocês aqui E mostrando pra vocês aí Ok? Eu fico por aqui Com essa belíssima imagem aí Tchau e obrigado Até os próximos vídeos Se Deus permitir Vamos estar sempre por aqui Tchau